O Flamengu está aí? Não acredito não Cadê você? Flamengu! Meu Deus, você é muito margulhoso Tem alguém aí? A casa caiu, a festa acabou Flamengu! O Flamengu está aí? Cadê você? Esse cara está odiado com o Flamengu Flamengu! Tem alguém aí? A casa caiu, a festa acabou Tem alguém aí? A casa caiu, a festa acabou